E seus da roça, como é que cês tão? Vou trazer uma intro diferenciada agora, vai ser uma coisa mais abreviada Eu quero fazer um teste aí durante uma semana E a gente tá fazendo aqui uma playzinha de Trixer Adept As pegas serão explicadas no final do vídeo Caso alguém queira saber, beleza? Tamo junto Caralho velho, a segunda vez que eu boto a p*** do The Game não cai mano Que azar é esse? É que o SSD tá travando Ele fica dando 100% direto Mas se fosse fora disso, tava suave Streamava e gravava, suave mano É que o que dá raiva é isso mano O servidor de transmissão do Facebook é muito ruim mano Então os vídeos saem tudo bosta Caralho velho, o cara já saiu de cara no meu tóxido Que azar, só um minuto de deleita suave Não, não Suavão Agora vai ter que ficar assim velho Se eu reiniciar a live, perigoso a chave que abraça A chave é uma bosta Como assim que é? Não dou não O que é isso aí? Tomei de aonde mano Que eu não tô entendendo até agora Foi de lá né É, foi de lá Eu nem queria ela velho Eu roubei porque não tem outra E isso seus trapalhões Fica aí em banana nas paredes Que azar velho Acertou uma no vão e ficou falhando a outra lá mano Mentira cara, que esse cara cagou desse jeito Safado é ele velho Safado é ele velho Aqui a gente tá exposto Tá vendo que ele tá exposto também? Não sei mano Esse posto de rumo é muito fraco Não dura quase nada Vai ter um atalhozinho aqui Nice É mano, o valor dos pisos eu vou pegar Vou pegar pra parcelar um SSD mano Sério Não tá dando pra trabalhar com esse bagulho aqui não Até pra fazer meus trem O meu editor ele cracha Os arquivos que eu passo Trava tudo Você não consegue fazer nada Tem que ficar esperando uma coisa ou outra Pra poder fazer O Windows fica travando toda hora Fica dando SSD 100% o tempo todo Já vi em trocentos vídeos Já mudei 500 coisas em todos os vídeos Tem até vídeo que é repetido Do mesmo conteúdo um do outro lá Eu faço também, não resolvo nada Beleza, os caras já morriam metade do mapa já Matou metade do mapa Pode vir tranquilo, velho Cagão do caralho Nossa senhora Ele não tava machucado, velho Ah, esse dead hard dele, mano Nossa senhora As dano é perfeita Ah, é muito cagão, velho É Receba-se Requeba-se o chambinho É a própria Controlar esse jogo aqui Está uma missão impossível Mas eu confio Confio no meu adepte Confio no meu adepte Aí sim Confio no adepte, hein, velho O adeptão O outro morreu lá, esquecido Lá do lado de lá do mapa Coitado Coitado O genro está faltando, não Tem que estar doido Os dois vão estar aqui meio que perto Porque eu estava no andar de baixo aqui do lado Vai ter que salvar, vai não? Aí tem sorte, né O outro já está lascado lá, já foi para o segundo ganho direto Aí como é que pega adepte Os caras nem salvem os outros Pega a nuca Salve, Carol Boa noite, minha querida Só lembrando, senhores A gente está com um delay meio grande Está na live A gente vai tentar gravar a partida aqui O OBS dá uma sobrecarga do cão Sobrou delay para a live agora Tudo meu, rapaz Tudo meu Nossa, velho Esse portão aqui agora ficou muito bom para mim Ih, não Essa mulher está totalmente anti-meta Esfarofada Aí falta ela quitar e tirar meus pontos Será que o adepte vem, mano? Será? Adepte tricas Não me lembro O adepte de survival é tão mais fácil É demais As três perks base dele são O deslumbre Toda vez que eu carregar um sobrevivente no ombro Todos os outros que estiverem no meu raid de terror Vai ficar com efeito de estar disposto E vai persistir por 30 segundos Aí depois que eu enganchar o caboclo no gancho E ela se recarrega depois de 60 segundos Aqui a gente está com 100 saída Para cada sobrevivente que eu engancho Eu vou ganhar um stack Até o máximo de 4 stacks Para cada stack vai aumentar em 12 segundos O tempo que o portão ser aberto Depois que os 5 geradores foram concluídos E o totem é o feitiço do controle da plateia Toda vez que alguém fizer algum salto rápido na janela A janela vai ficar bloqueada durante 20 segundos E os dois adons aqui, né? Lâmina retrátil Toda vez que eu jogar as lâminas Ela vai tabelar nas paredes E ela vai tabelar duas vezes na parede E a compilação agonia da morte Toda vez que eu usar o meu poder especial do personagem Eu recarrego todas as lâminas